Jó capítulo 33 darei a minha opinião com franqueza por isso Jó escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer estou pronto para começar e vou falar o que penso darei a minha opinião com franqueza as minhas palavras serão sinceras vindas do coração pois foi o espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida responda-me se for capaz prepare-se para discutir comigo para Deus você e eu somos iguais eu também fui formado do barro por isso não tenha medo de mim a minha intenção não é esmagar você você disse que está inocente creio que eu vi você dizer o seguinte não sou culpado não fiz nada de errado estou inocente não cometi nenhum pecado é Deus quem inventa motivos para me atacar ele me trata como se eu fosse um inimigo ele amarrou os meus pés concorrentes e fica vigiando tudo o que eu faço Deus fala de várias maneiras mas eu lhe digo que você não tem razão pois Deus é maior do que as criaturas humanas porque você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas Deus fala de várias maneiras porém nós não lhe damos atenção de noite na cama quando dormimos um sono profundo ele fala por meio de sonhos ou de visões Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos assim ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura Deus o aceitará de novo outra vez Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam o doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas ele emagrece vai se acabando e no fim vira pele e osso ele está às portas da morte logo será levado para a sepultura pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo um dos milagres de anjos de Deus que ensinam a gente a fazer o que é certo o anjo terá pena dele pedirá a Deus solta-o ele não deve descer ao mundo dos mortos aqui está o pagamento do seu resgate então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como era na juventude quando orar Deus o atenderá ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito ele dirá todos peguei cometi injustiças mas Deus não me castigou ele me salvou da morte eu ainda posso ver a luz Deus faz tudo isso com a gente faz várias vezes ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida agora joa escute com atenção fique calado pois vou falar se você tem alguma coisa a dizer responda pois eu gostaria de lhe dar razão se não fique calado e escute que eu lhe ensinarei como ser sábio o joa capítulo 34 segunda fala de ele o ele disse mais vocês que são sábios e instruídos escutem o que eu lhe vou dizer assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor Deus não é injusto com ninguém joa está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça e pergunta como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado sofro de uma doença que não tem cura embora não tenha cometido nenhum pecado neste mundo não há ninguém como joa para quem é tão fácil zombar de deus como beber um copo de água ele anda com homens maus e se a junta com gente que não presta e diz assim não adianta nada procurar agradar a deus agora vocês que têm juízo me escutem será que deus faria alguma coisa errada será que o todo poderoso cometeria uma injustiça ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece na verdade o deus todo poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém quem entregou o poder a deus quem fez governador do universo se deus quisesse poderia fazer voltar a si o fôlego a respiração da gente então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltariam de novo para o pó deus é justo e poderoso agora jo se você é sábio escute e preste atenção no que vou dizer se deus odiasse a justiça não poderia governar o mundo será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso deus condena os reis e as autoridades quando são maus quando não prestam ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres pois todos eles foram criados por ele a morte pode vir de repente no meio da noite a pessoa tem um ataque e morre deus não precisa de ajuda para matar os poderosos pois ele sabe tudo o que fazemos e ver todos os passos que damos não existe nenhum lugar por mais escuro que seja onde um pecador possa se esconder de deus 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 não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por ele ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar pois deus conhece o que eles fazem de noite ele os derruba e esmaga em público na frente de todos deus os castiga como se fossem criminosos porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até deus e ele os escutou mas se deus se calar ninguém poderá condená lo se ele esconder o rosto as pessoas e as nações ficaram sem defesa e nada poderão fazer para evitar que os homens maus as governem e explorem você resolveu parar de praticar o mal jo será que você já reconheceu diante de deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pegar mais será que você pediu a deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal se você não aceita o que deus faz como espera que ele faça o que você quer você é quem precisa responder e não eu diga-nos o que está pensando as pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim já não sabe o que está falando o que ele diz não faz sentido é só examinar bem as suas palavras ea gente vê que ele responde como um perverso jo é pecador um pecador rebelde na nossa presença zomba de deus e não para de falar contra ele jo capítulo 35 terceira fala de eliu em seguida eliu disse jo você não tem o direito de dizer que para deus você é inocente e também não pode perguntar assim ó deus será que te sentes mal com o meu pecado e que vantagem tenho se não pecar pois eu vou responder a você e também aos seus amigos suas faltas não prejudicam a deus mas os outros olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você se você peca isso não atinge a deus lá no alto as suas faltas por muitas que sejam não vão prejudicar a deus se você faz o bem não está ajudando a deus ele não precisa de nada que é seu são os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete e também são eles que são ajudados quando você pratica o bem os homens quando são perseguidos por todos os lados gemem e gritam pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos porém não voltam para deus o seu criador que dá forças nas horas mais escuras eles não voltam para deus que os torna sábios mais sábios do que as aves e os animais eles gritam por socorro mas deus não responde porque são orgulhosos e maus mas é falso dizer que deus não ouve ou que o todo poderoso não vê você não sabe o que está dizendo jo você diz que não pode ver a deus mas espere com paciência pois a sua causa está com ele você pensa que deus não castiga que ele não presta muita atenção no pecado não adianta nada continuar o seu discurso você fala muito porém não sabe o que está dizendo